Olá, esse é o vídeo institucional para o produto Caixa Livre 3 Posições. Ele é indicado para supermercados e qualquer empresa ou instituição que possua caixas de atendimento e que queira mostrar quem está solicitando ou liberando para um novo atendimento. Ele funciona de uma forma simples, com controle remoto. Pode ser cadastrado até 99 controles remotos, considerando que cada controle vai representar um caixa. Eles dão numerados de fábrica para que seja fácil a utilização. Por exemplo, caixa 12, caixa 6, de acordo com a demanda do cliente. A utilização é simples, com o primeiro botão ele mostra qual é o caixa que está chamando. Caixa 12, caixa 11. A partir do momento que o caixa foi liberado, seja pelo atendimento ou seja pelo suporte dado internamente, no próprio controle remoto, segurando o terceiro botão, você consegue apagar o chamado. As filas automaticamente se reorganizam. É um aparelho que possui três campos eletrônicos de LED, com dígitos de 5,6 cm de altura. Possui sirene com ajuste de volume, para indicar que um caixa novo está solicitando atendimento. É bivolt automático, pode ser utilizado tanto em 110 quanto em 220 volts. Estrutura metálica para uso interno, não pode ficar no tempo, tomar chuva. Com olhares superiores para que seja instalado em teto, de uma forma simples e segura.